O Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Carmelo realizou o 11º Leilão Direito de Viver com o Bazar Beneficente nesse domingo. O 11º leilão que a gente faz é o sexto para Barretos e é uma alegria muito grande a gente estar aqui ajudando a salvar vidas, agradecer a população, agradecer a todos os diretores que estão aqui envolvidos, o pessoal que faz as doações, que vem aqui e remata. O leilão está acontecendo, almoço, o bar aqui dos meninos. Junto ao leilão foi realizada a 11ª edição do Bazar Beneficente em prol das entidades de apoio a pacientes com câncer pelo grupo Damas do Sindicato. Hoje realizando mais um Bazar Beneficente que acontece no dia do leilão em prol do Hospital do Câncer. A gente aqui no Bazar aceita todo tipo de doação de roupas, calçados, acessórios, vendemos a um preço bem acessível que é para ajudar tanto a comunidade quanto o Hospital do Câncer. E a renda do Bazar, como é uma renda menor, a gente costuma deixar na cidade para entidades que apoiam o câncer na cidade. Essa ajuda é muito válida porque é para o pessoal do Câncer de Monte Carmelo. Eu quero agradecer a todos que participaram, que ajudam muito a Corrente do Bem e agradecer ao sindicato. O que não poderia faltar foi o delicioso almoço feito com carinho pela família Souza e voluntários dedicados. E assim, é uma harmonia tão grande que, assim, é inexplicável, né? Nossa equipe está trabalhando desde terça-feira, preparando os doces que estão sendo servidos de sobremesa. Fizemos porco de lata, macarrão, né? É a especiaria nossa, né? É coisa da roça que a gente traz para a cidade, todo mundo gosta, né? O cardápio. O churrasco é o tradicional também, né? Ontem a gente... A carne vem toda do frigorífico, não tem carne, assim, matada em roça, nada. Vem... A gente delizou isso, desde quando a gente pegou para assumir o almoço. É... Assim, e agora está dando tudo certo, graças a Deus. Cada ano que passa, a gente vai ficando mais tranquilo, né? Muito gostoso, delicioso. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Valeu a pena ajudar? Valeu a pena. Sempre vale a pena. A cada edição, a renda é destinada ao Hospital do Câncer de Barretos ou ao Hospital do Câncer de Uberlândia. Essa instituição que vive dessas doações, ela... E todo atendimento é gratuito, é referência no Brasil inteiro, né? E... É uma forma da gente estar ajudando. Então, eu agradeço muito a todos que colaboraram com a realização desse leilão. Este ano, os recursos foram destinados ao Hospital do Câncer de Barretos. Quero agradecer aqui, Monte Carmelo, o sindicato rural que nos ajuda todo ano. Ele faz um ano para o Hospital de Amor e um ano para o Leangote. Mas todo ano eles estão ajudando a gente. Nós temos aí uma dívida em torno de 50 milhões de reais. Você sabe o que é começar o mês devendo 50 milhões de reais? A gente faz isso aí. E graças a Deus e graças à população, a gente consegue manter aquele hospital de portas abertas.